O Coco Bareda, Júri Internacional, temos o Fábio Bocchiarelli de São Paulo, cadê o Vitor? Vem cá Vitor. E o Vitor Remezon. Na comissão de regata, presidindo a comissão de regata, temos o Cuca, né? O Carlos Eduardo Sodré, também temos com ele o Beto, temos na medição o Alain Batista, ele que vai ficar na chegada, fazendo a checagem do material de vocês. Temos o André na comissão de regata. Então agora eu vou passar a palavra para o Cuca, mas antes eu queria fazer mais um lembrete a vocês que quem ainda não pegou o kit lanche, para se dirigir à secretaria e pegar o kit lanche assim que acabar a reunião. Tá ok, gente? Valeu, um abraço. Oi, bom dia para todo mundo. É um prazer estar com vocês mais uma vez num campeonato tão importante. Eu vou falar algumas, dar algumas informações, depois vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas que você tem. Queria lembrar inicialmente que o quadro de aviso foi dividido em dois. O quadro da comissão de regata e resultado é a sala da esquerda e a sala do júri, mencionando data e resultado de audiência, ele tem esses vidros escuros aqui. Então, está separado em dois. Então os técnicos e os garotos que querem saber se tem protesto e resultado de audiência, no outro quadro, por favor. O masto de sinalização é cadu? É esse que tem as bandeiras aqui? Tá. É o masto principal onde foram rasteadas as bandeiras. Lembrar também que todo dia, às 10 horas, a gente vai fazer uma reunião rápida com os técnicos, diariamente às 10. Lembrando que a largada é sempre entre dois barcos, salvo se a comissão tiver algum problema, que será com boia. Mas inicialmente sempre com dois barcos. Após a gente terminar a nossa reunião, eu vou passar a palavra para o Coco, que é o presidente do júri, que vai tirar dúvida de vocês, caso vocês tenham. Queria lembrar a todos que nós vamos adotar um sistema de check-in, igual nós fizemos em Vitória. Que eu acho que lá funcionou muito mais do que foi em Salvador, que Salvador acho que deixou muito a desejar, puniu velejadores, que eu achei injusto, mas era o que estava escrito. Vai funcionar e eu gostaria de pedir a atenção de todo mundo, o sistema, como vai ser. A hora que a comissão de regata chegar em terra, vai ter uma sinalização sonora e uma bandeira vermelha que some no masto. Naquela janela de uma hora, técnico ou representante tem que vir assinar na secretaria a quantidade que retornaram, registraram os barcos, colocar o horário. Por favor, não deixem de fazer, o cabo frio é lindo e maravilhoso, mas tem um canal e tem uma série de coisas que a gente vai dar para a minha segurança. Relembrando, se sinalizou com a bandeira vermelha, durante uma hora pode fazer o check-in. Não adianta chegar, cheguei da água e fazer, tem aquela janela que é para a gente poder controlar. Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Ok. É uma bandeira brava, bandeira vermelha. Queria lembrar também a todos o sistema para a entrada na rampa, que quem já está treinando desde sexta-feira já deve ter entendido, mas talvez tenha alguém que chegou agora. Eu queria lembrar que vai ter sempre uma abarcação do júri, que é o Vitor de Mezon, que vai ficar no barco, com uma bandeira verde e uma bandeira vermelha. O problema que a gente tem aqui é que o vento de popa, como tem agora, se chegar todo mundo na rampa, quebra todos os barcos, pode machucar, então tem um barco com uma bandeira e vai ser sinalizado com uma bandeira verde e vermelha. Se tiver bandeira vermelha, ninguém pode vir para a rampa, tem que passar por trás dele, e ele vai dizer, pode ideias, enfim, vai ter uma coordenação ali. Pediria uma atenção especial dos técnicos para acompanhar isso. A CR vai ajudar dentro do possível também a coordenar e tomar cuidado na entrada do canal, nós vamos ficar sempre ali até o último barco entrar. E pediria, por favor, que todo mundo entendesse isso. Existe uma punição que a gente não quer fazer de forma nenhuma, é mais uma maneira educativa e de segurança do que punição. Caso aconteça, alguém não respeitar, infelizmente tem uma punição. Mas a última coisa que a gente quer que aconteça. Oi? Ah, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu queria lembrar, e aí eu ia pedir para o Guilherme, com essa maré saindo, se tiver, no final da tarde ela vai estar saindo ou vai estar entrando, sabe? É. Porque pelo que a gente, pelo quem conhece aqui, eu já velejei aqui, com a maré vazando entrar, não sei se consegue. Se tiver vento, tudo bem, se não a gente precisa acompanhar muito naquele canal. Então, repetindo a série, vai ficar sempre na entrada ali, ajudando se precisar. Mas, atenção especial dos técnicos que é um gargalo ali, com a maré vazando é meio complicado. Deixa eu ver se tem mais. O canal de comunicação nosso é o canal 74, tá? Fica sempre, eu fico sempre na escuta com o rádio ligado. Qualquer coisa que vocês precisem, os técnicos ou quem estiver na área, por favor, entre em contato que eu vou estar sempre ouvindo. Outra coisa que eu queria comentar também, é que existe aquele, sempre a exclusão dos técnicos, e aquele corredor central, igual foi nos últimos campeonatos, se tem o desenho. Então, a segunda frotilha que larga, os técnicos podem ir pelo corredor central. E lembrar a todos também, cuidado na chegada ali em cima, fica sempre a boreste da linha, para não atrapalhar quem está chegando. E a gente sempre tem um bom entendimento, vamos manter essa conduta que vocês têm feito nos últimos anos, que está fantástica. Deixa eu ver se tem. Eu vou fazer sempre duas regatas, só vamos fazer a terceira regata, se tiver regata em atraso. Então, na sexta-feira, não vamos adiantar a regata, para sábado só tem uma, negativo. Duas por dia, só terá a terceira, se tiver regata em atraso. E por último, o procedimento que está todo mundo acostumado, é sempre bandeira uniforme, bandeira preta. Alguém tem alguma dúvida sobre instrução de regata, procedimento? Fala. Eu não sei se tem na instrução deles. Tem? Vai ser, no mínimo, uma hora antes. Ok? É, no mínimo, quer dizer, uma hora e meia antes, para vocês poderem sair. Se tiver condição, a Mariana não estiver louca, libera e vai embora. Mais alguma pergunta? Então, pera um minuto e vou parar. Só terminar aqui, de instrução de regata, mais nada? Vou passar para o Vitor, que é quem...